Aprenda a fazer ele falar com você pelo WhatsApp ou Facebook. Esta poderosa simpatia vai unir a sua energia e a energia da pessoa que você está interessada. E assim, ela não vai resistir e entrar em contato com você, seja pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Para esse ritual dar certo, você vai precisar ter algo bem pessoal da pessoa e dentro do instante vamos dizer o que é. Mas antes, por favor, se inscreva no nosso canal e se você quer que a gente traga mais simpatias como esta, dê um like neste vídeo. Para o ritual de amor, você deve ter um fio de cabelo da pessoa amada. Além disso, separe um fio de cabelo seu e você vai precisar também de um pouco de mel. Procure um lugar tranquilo, de preferência o seu quarto. Pegue o cabelo da pessoa amada e amarre ao seu cabelo. O cabelo que for maior, você usa para fazer três nós. É importante que sejam feitos três nós, para prender um fio de cabelo no outro. A cada nó que você fizer, diga com muita fé as seguintes palavras. Pela força do arcanjo Anael, protetor do amor, que os pensamentos de fulano de tal se amarrem aos meus. Assim como estes fios de cabelo são amarrados. Que ele queira falar comigo, conversar e trocar confidências. Quando você completar os três nós nos cabelos, coloque os cabelos amarrados num pratinho e jogue mel em cima. Você deve deixar os cabelos no mel por três dias. Ao final do terceiro dia, jogue tudo na natureza. Você vai notar que a pessoa amada vai entrar em contato com você, dizendo o que estava pensando em você. Se você gostou dessa simpatia, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no nosso canal. E se conhece alguém que precisa de ajuda no amor, compartilhe o nosso conteúdo. Obrigado pela sua visita. Paz e luz. Paz e luz.